Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição pra você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Nossa, eu tenho muito essa sensação no Brasil. Parece que a lei é só pra pobre mesmo, de verdade. Porque a pessoa rica, ela sempre tem um jeitinho de se safar, não sei. É muito recurso. A não ser que você seja bolsonarista. Aí você pode ser bilionário e já era. Aí mandou uma mensagem no zap lá, privado. Mandou pros seus amigos uma mensagem lá e já tem a polícia. O cara, a polícia chegou e levou o celular dele, apreendido. Sim, e tiraram todo o acesso. Como se fosse um criminoso, porque derrubou das redes sociais, cara. Todas. Você como empresário, você deve olhar assim e falar, mano, não sei se eu só gosto dessa porra não. Não sei se eu acho da hora que um burocrata pode só decidir que vai acabar com a minha vida porque ele não gostou do que eu disse. Como cidadão, cara. Não necessariamente como se eu fosse médico, arquiteto, qualquer coisa. Eu quero me manifestar livremente. E a menos que eu cometa um crime de incitação à violência, isso não pode. Incitação à violência não pode. Não pode chegar e falar, ó, pessoal, quero que todo mundo vá no cinema lá e fuzilhe a galera. Isso é incitação direta a uma violência. Isso não pode. Mas fora isso, opiniões privadas, cara, tem que ser o mais livre possível. Sim, sim, eu falei de você porque o Luciano é empresário também, você é empresário, eu fiz o combo, né? E uma coisa, o que o Coca falou ontem é que se até um empresário, que em teoria um empresário rico, ele tá numa classe social, sei que isso é linguajar de esquerda, mas ele tá num patamar de privilégio no sentido ele tem força. Você tem dinheiro, você tem força, você pode pagar mais advogados, você conhece mais gente. E mesmo esse cara não está imune de um poder estatal que tá saindo do eixo, né? Então, isso é preocupante pra todo mundo, assim. E praticamente só pegam gente de um lado. Isso que é um negócio... O pessoal acusou muito o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Pô, ele interfere na polícia, interfere, mas, cara, até agora eu tô vendo a polícia pegar praticamente só o bolsonarista. Só se ele interfere pra pegar os amigos dele, que é a coisa mais estranha do mundo. É verdade, né? É verdade. O Luciano Hang é o maior cabo eleitoral dele no Brasil. É verdade. A polícia foi lá e pegou o celular do cara, o judiciário tirou ele das redes sociais. Bem na hora da eleição, bem chegando no tempo onde que precisa os políticos fazerem mais campanha pra passar sua mensagem, bem nesse momento acontece isso. É um pouco esquisito mesmo. E não precisa nem concordar, não tem nada a ver com concordar com o Luciano ou não discordar. Você pode não gostar do cara, não ir com a cara dele, não concordar com a posição dele, ele é super bolsonarista. Quem não gosta do Bolsonaro vai estar contra o Luciano, beleza, tá tudo certo. Mas a ideia de calar um cara que tá no WhatsApp com um grupo de amigos falando é muito assustador, cara. É um autoritarismo assim flagrante. Total. Você pode não gostar do Luciano, mas você não pode jogar fora todos os seus direitos como ser humano de liberdade de expressão pelo seu inimigo. É tipo, pra vencer seu inimigo você tá enfraquecendo a si mesmo. Qual que é a lógica disso, né? Porque pode ser que hoje estão buscando o cara que você não gosta, mas se você deixar quieto, amanhã é outro, depois estão buscando você, cara. Sim. Se a regra não valer pra todo mundo, não vale pra ninguém. Isso é foda, né? Fazendo até um contexto com o seu background étnico, foi isso que aconteceu no nazismo, né? Os caras foram atrás dos judeus, as pessoas não falaram nada. Ah. Falaram assim, ah, não sou eu, foda-se. Não sou judeu, foda-se. Aí foi atrás do cigano, foi atrás de pessoas com deficiência, deficiência mental, começou uma baita guerra, morreu 50 milhões de pessoas, cara. A maior desgraça do mundo. Você acha que a gente pode não enxergar nesse nível, né? Claro, não da maior atrocidade da Terra, mas uma das maiores. Você acha que o Brasil pode entrar num caminho sem volta, assim, num momento onde a gente realmente já perdeu a liberdade de expressão mesmo e o autoritarismo não é nem disfarçado sobre a ilusão de estou combatendo quem combate a democracia? Porque hoje em dia é assim que eles disfarçam, né? É, assim, primeira coisa, não tem nada a ver a situação aqui com o nazismo, né? Zero. Aliás, tem até uma, tem um Richard Godwin que fez uma lei de Godwin. Era um comediante, tá? Era uma zoeira, mas ele falou que uma discussão acalorada, ela vai sempre tender a Hitler. Alguém, alguma hora, vai falar, isso aqui é igual o Hitler, que é o benchmark, o exemplo do demônio máximo. Então, assim, não tem porra nenhuma aqui a ver com o nazismo, graças a Deus, mas tem a ver com perigos para a democracia. Eu vejo algumas questões do discurso politicamente correto, que censuram, alguns grupinhos que estão felizes da vida em impor e expandir a censura. As bolhas da rede social atrapalham muito. Hoje a rede social me assusta muito, pelo sentido que ela cria bolhas de verdade, em que cada um fica na sua caixa lá. Ah, eu sou de esquerda, então eu estou aqui recebendo só os influenciadores de esquerda, os blogs de esquerda, as páginas de esquerda e os vídeos de esquerda. O algoritmo vai me alimentando com coisa que eu gosto. Ou o cara é de direita, é laboracionalista, a mesma coisa. Ou o cara é liberal lá, é um liberalóide. Todo mundo vai recebendo só as coisas que ela concorda e vai vendo essa realidade. A gente passa a não concordar mais com porra nenhuma. Vai todo mundo radicalizando, né? Todo mundo mais fechado e comprando o seu lado. E aí todo mundo vê essa guerra e vê que os lados estão tentando se matar mesmo, não tem um respeito mútuo entre as bolhas. E aí isso também fortalece ele cada vez mais dentro da própria bolha. Porque ele fornece uma segurança pra ele, né? Você precisa ter alguém que te defenda. Se você não tem... Acho que é meio tribo, né? Como se você fizesse parte da tribo. Se pegar o caso... Agora teve aquela polêmica do menino que foi lá filmar o Bolsonaro. E começou a apertar o Bolsonaro, chamou ele de tchutchuca do centrão. O Bolsonaro se encheu e foi lá e tentou arrancar o celular do cara. Aí, olha só, o vídeo era... O cara ficou enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Aí os bolsonaristas estavam lá, reagiram. Porra, cara, e o Lula? Aí o moleque falou, não, mas eu sou contra o Lula também. O Lula é ladrão, não sei o que. Falou tudo isso. E aí depois teve o episódio com o Bolsonaro, que ele foi lá e tentou arrancar o celular. Chamou o GSI lá pra pegar o moleque. E no final eles acabaram conversando. Cada lado, cada bolha mostrou trechos selecionados diferentes dos vídeos. Então, olha só, a galera lá do MBL, por exemplo, mostrou que é absurdo. O Bolsonaro foi lá, pegou o celular e não focou muito na conversa final. Mas mostrou o Lula, ele falando do Lula, que falou mal que o Lula também é ladrão e tal. A esquerda mostrou a parte que fica ruim pro Bolsonaro, entre aspas, e omitiu o Lula. Ah, detonar o Bolsonaro, beleza, vamos mostrar. Mas a hora que era trecho que era... E o Lula? E o cara começou a descer a lenha no Lula? A esquerda não mostrou. Pode crer. E as redes sociais bolsonaristas, os sites, os jornalismos que a gente conhece lá, que só pica a pasta no pano, mostrou só a conversa final. Não, veja bem, não teve celular nenhum. Foi simplesmente o nosso presidente falando de forma educada com o cidadão. Mano, você não viu aquilo, cara? O moleque ficou enchendo o saco, o Bolsonaro foi lá, tentou pegar o celular. Ele é um ser humano, ele ficou de saco cheio. E ele teve uma reação, ele errou, ele errou na reação. É, não deveria ter... Não deveria ter feito isso. Tudo bem, cara, sabe? Sabe o jogo. Também não matou ninguém. É, então sim, mas eles não... Muitas vezes a bolha não consegue nem mostrar aquele pequeno defeito que o cara fez numa serenidade. Tipo, as pessoas são seres humanos, erram, acertam, e tá tudo certo. Mas não aguenta mostrar uma coisa ruim. Sim, vira toda aquela briga de narrativas, né? O que importa não é a verdade, e sim a verdade que eu quero que você acredite. A narrativa. E o que me preocupa muito, cara, é assim, antigamente você tinha uma situação... Não vou ser muito saudosista, mas... Pô, estamos aqui na democracia discutindo, né? Então você, por exemplo, é a favor de cota, eu sou contra a cota, cota racial. Eu acredito que você quer o bem do país, e você acredita nisso, e você também acha que eu quero o bem, e vamos discutir aqui. Hoje não se trata mais de adversário político de ideias, se trata de inimigo. Então, se eu sou de um lado, eu sou do bem, eu tô repositário das ideias boas, bonitas, corretas, e você é um destruidor do país, você é um traidor, você é um inimigo. Então, tá migrando, por causa dessas bolhas de rede social, na minha opinião, tá migrando de uma democracia que você discute com respeito, para uma democracia em que, cara, o meu grupo existe e o outro grupo tem que ser exterminado. E já não é uma democracia, né? Que aí não é democracia. Sim. É uma guerra, né? É a guerra cultural do nosso tempo, né? É a briga pela mente das pessoas. E eu acho que nesse sentido, cara, eu acho que o trabalho que você tem feito aqui, e no Flow também é histórico, isso era uma coisa rara no Brasil. Poucos espaços que vinha todo mundo lá falar. Sim. O Flow é, né? E era um espaço assim, que é porque eu gostava muito do programa. É, hoje em dia eu já não tenho mais essa qualidade, entendeu? Eu não consigo trazer mais todas as bolhas para cá, porque tem uma bolha que simplesmente me bloqueou, me cancelou. É uma pena isso, cara. Que era um espaço de oxigênio no Brasil, cara. É, mas o Flow tá aí, tá aí. Eles estão recebendo todas as bolhas também. E eu só queria que as pessoas não cancelassem umas às outras, tá ligado? Não fechassem o diálogo, né? Porque quando fecha o diálogo, a única outra alternativa que você tem de interação com alguém que você fechou o diálogo completamente é a violência. É a violência em si. E aí eu tenho medo de, como você estava falando, com essas bolhas cada vez mais em guerra. Será que um dia isso não vai se traduzir para físico? Porque a guerra tá só digital hoje em dia. A guerra é a guerra de narrativas, destruição de reputação, que é uma guerra, mas é uma guerra que não tem violência física, pelo menos não é o modus operandi dela. Mas você acha que quando você está na rua, o nível de hater é similar? Não. Na rua? Na rua é de boa. Na rua é de boa. Na rua é de boa a máxima, assim. Eu sempre só recebi... Tipo, se o cara não gosta de mim, acho que ele nem vem falar comigo, entendeu? Na rua, quem vem falar comigo são as pessoas que gostam do trabalho por algum motivo, eu reconheço, assim, de algum jeito. Na internet, muita gente fica macho na internet, né? E começa... Eu tive meus pequenos episódios de cancelamento, mas nem se compara com o que você teve, mas... Tive uma vez que eu fui dar entrevista para a Folha de São Paulo, no começo da pandemia saiu o auxílio emergencial e tal, e perguntaram da economia e tudo, aí eu falei, ó, eu acho que se fizer, eu acho que tem que fazer o auxílio emergencial, concordo, mas eu acho que tem que o governo cortar em alguma coisa. Aí eu escrevi assim, auxílio emergencial sem corte de gastos é suicídio inflacionário. De que ver? Então, auxílio emergencial sem corte de gastos vai dar inflação. Ou seja, eu falei, um mais um igual a dois. Qualquer lugar do mundo é a economia básica. Nossa, caiu no Twitter, que não sei o que, empresário ganancioso, contra o auxílio. Você quer que as pessoas morram de fome, você quer roubar o dinheiro das pessoas. Eu falei, cara, vai dar inflação, cara. Se você aumentar o gasto e você não cortar de algum lugar, o governo vai rodar a maquininha, vai imprimir dinheiro, imprimir dinheiro é inflação. Tá aqui, inflação. Estamos aqui tendo... Eu recebi, cara, guilhotina, foto de guilhotina. Tô louco. É, tipo, falando o básico, óbvio. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. E aí E aí